Na noite desta quinta-feira, populares encontraram o corpo de um homem dentro de um veículo próximo ao ginásio Verdão, no centro de Teresina. Segundo a perícia, o corpo tinha algumas lesões, mas não teriam ligação com a morte, que seria de causa natural. Segundo os familiares do homem, ele foi a um hospital, tomou a medicação e mesmo não se sentindo bem, saiu de carro. Eles acreditam que o homem perdeu o sentido e ficou dentro do carro. A polícia disse que foi informada que ele teve um infarto.